Bouticamper minha casa Eita, isso aqui já foi Caraca, a importância Ué, já caíram direto A importância de você cair Um segundo na frente do seu inimigo Esse aqui não deu nem tempo Na hora que ele pegou um negocinho ali Acho que foi até um arco e flecha Aí tu quer marotar, né, bonito Porra, vai ser foda agora sem mil O cara querendo marotar naquele spotzinho ali manjadão O cara tá vindo seco Ele vai me finalizar aqui Desce, desce Desce, desce O cara veio desesperado achando que eu ia finalizar o cara Meu Deus do céu Que que é isso, família Que que é isso Entrou no pre-file Entrou como um timer no pre-file Ele vai me finalizar aqui, cara Pelo amor de Deus Porra, cara Eu não acredito que os caras caíram lá pra Como é que eu não paro a DICE Eu vou ter que viajar pra lá agora a pé Porque aqui é ruim pra caramba de pegar De pegar veículo O cara veio muito seco, mano E galera, esse aqui é o momento Onde a gente agradece aos novos patrocinadores Porque a gente tá com aquela metinha De 600 membros Vídeo todos os dias aqui no canal E já estamos com 102 membros Caraca, é recorde atrás de recorde Certeza que logo logo a gente vai bater os 600 membros E um salve especial, né Para os novos membros Conquistadores, né Que é o nível mais alto De membro que a gente tem aqui no canal Que é o Petrônio Lox Não sei Não sei como é que os caras tem os nomes crudos É Nick de Mongolote da vida real, velho Petrônio Lox Israel Alves Brando Amaro Soldado Santos PubG Matheus Luan André Lima Rocha E Alex Farias Que fez o upgrade dele aí É, foi o Alex Farias E o Brando fizeram o upgrade E o Pedro E o Petrônio também Petrônio Que porra é essa Petrônio, mano Caraca E os membros coroa Acho que só teve um, né Da última vez A gente teve mais três Que é o Brian, Matheus E o Danilo Rosa Valeu, rapaziada Tamo junto aí Deixa aquele like Bora continuar com o vídeo A boneca dentro da casa Boneca 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 pulou Nem me viu, ó Nossa Não entendeu nada La La Loy La La Loy Não entendeu nada Isso aí pra mim Tá cheirando Nick de Nick de P-U-T-A P-U-T-A Vou ser cancelado Depois do Cancelamento no Code Porque Xinguei duas P-U-T-A Ge luego Vai Vamos pra P-U-T-A Vira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto